O meu próximo convidado também mostrou talento para a música bem cedo. Tinha apenas 17 anos e já tocava vários instrumentos. Hoje é um dos artistas mais bem-sucedidos do continente. Recebam-no com aplauso, connosco, William Araújo. Do William, bem-vindo ao Conversas ao Sul. 17 anos eram quantos instrumentos? Tens ideia? Não, não. Eram muitos? Era muitos, sim. Tinhas algum predileto ou acabavas por ir gostando de todos aqueles que ias aprendendo a tocar? Não, foi em princípio, foi a guitarra. A guitarra? Ainda até hoje, eu compro sempre como um vilão na mão. E as tuas guitarras têm nome? Não. Não tens esse apego com os instrumentos? Não, eu não tenho isso, eu não tenho isso. Mas tens aquela que pronto começaste a tocar? Sim, por acaso aquele que é mais barato é que tem a sonoridade mais salve para mim. Porque há muita gente que acaba por ter que vender os teus instrumentos para comprar outros, não é? À medida que vão crescendo, tu conseguiste manter a tua primeira guitarra? Sim, não é a primeira, mas é uma das primeiras. É, pronto, acho que tem um mojo nele. Tem uma energia especial, não é? Mojo, como se diz. As memórias que traz. Tu nascesse em Roterdão, na Holanda. Na Holanda, cresci em Holanda, nasci em Holanda, Vivo em Holanda. E vives com alguma distância, as tuas origens. Sim. Com essa saudade também daquilo que são terras que não é onde tu nasceste, mas que fazem parte de quem tu és. Sim. E isso acaba por te inspirar, do ponto de vista musical? Esse sentimento de distância? Sim, inspira-me muito, porque com o Cavalhane sempre tenho alguma saudade no coração, porque eu digo, no papel sou holandês, mas no coração sou o Cavalhane. E por isso que eu falo também um bocadinho português, eu desenrasco, mas... Não, falas muito bem, está... Ah, ok. E me entendes perfeitamente, portanto está a correr muito bem. Então, pronto, sempre tem algum amor para a terra, não é? Foi esse talento, pelos instrumentos que despertou a atenção de Sebastião dos Santos, e é ele que te contrata para a label Mobas. E a partir daqui começas a compor para vários artistas. Sim. Eres feliz a compor para os outros? Como és tão feliz com os teus próprios temas? Sim, porque no início que ele foi... O meu foco era mesmo no produzir para os outros, se eu escrever. E pronto, depois de alguns tempos, eu disse, eu vou cantar também, porque eu estava a ver que estava a dar certo para os outros. E pronto, correi... Sempre cantaste bem? Não, depois de algumas aulas... Eu não vou dizer, eu deixo outras pessoas dizer. Eu acho que mais cantas lindamente. Tu, no ano passado, lançaste o teu mais recente disco, o Red, tem o tema, o Suleban, que esta noite escutámos. Isto é uma parceria natural com os teus amigos, com o Gioji, com o Dynamo, e que acabas por trazer também para este tema. É bom trabalhar com pessoas que sentem a música da mesma forma do que tu? Sim, sim, porque o beat foi produzido para o LGBT Scala, também, tenho de dizer. Sim, sim, o LGBT, sim, fantástico. E pronto, faz parte da minha editora, Raça Mau, e trabalhar com amigos é sempre uma coisa que é natural, não é? Mas é mais desorganizado ou não? Não, não, não é muito desorganizado. Vocês são muito sérios? Não, muito sérios também não. Tem que ter aquela parte, tipo, que não brinca, mas tem algo positivo, porque é sempre que, quando eu dou um melhor, depois o outro, conforme são os amigos, vamos fazer aquele... Mas eles são muito críticos, porque tanto um como o outro... Aliás, qualquer um dos três são muito exigentes. Sim, sim. Conheço-os relativamente bem, eles são muito exigentes naquilo que lançam. Claro. E são exigentes com os amigos? Também, porque sempre tentamos dar melhor, não é? Então, para dar o melhor, tem que ser exigente, senão... Já, isso. E és tão exigente tu também com o teu trabalho? Sim, mas às vezes eu tento também despertar um bocado para ver o que é que eu pude trazer algum novo tipo. E tens trazido, por exemplo, com este OMG, que lançaste agora, é uma oportunidade nova, consegues visitar ali um contexto musical diferente. Vamos ver um bocadinho do OMG, e já vamos falar sobre ele. Este é o tema que antecipa o tão aguardado álbum do William Araújo. Vamos ver então um excerto deste OMG. Obrigado. A OMG, maravilhoso este novo tema do William Araújo. Oh, William, este OMG deu trabalho a gravar. Deves ter apanhado um calor com aquelas velas todas ao pé. Ninguém herdeu, não? Ninguém se queimou? Não, não, só o chão ficava um bocadinho, tipo... Sem cera. É uma experiência muito, muito gira. O videoclipo está incrível. E adecipa o teu tão aguardado novo álbum. Vai ser verde? Sim, sim, vai ser verde, sim. Porque, tipo, eu vou fechar uma trilogia, sempre. Eu faço trilogias. Então, essa trilogia tem a ver com cores, chakras. Então, primeiro foi o Verão Azul, que tem a ver com o Chakra Azul. Depois o Red, Realizei Dom, que tem a ver com o Chakra Vermelho. O Chakra Vermelho, qual é o significado? É a raiz. As raízes, ok. Quem que eu sou. E agora vamos para o verde, para o green. É a Chakra do Coração. Portanto, este será um álbum de alguém apaixonado? Sim, sou. E de alguém que sofre por amor? Não, não. Graças a Deus, não. Tem sorte. Já passei para aquela fase, mas com as músicas com chuva e trovão, agora estou muito feliz. As músicas com chuva e trovão. Chuva e trovão. Gostei, gostei da referência, da classificação. O seu primeiro amor é aquelas canções. É verdade, é uma Celine Dion com o Power of Love e toda aquela tempestade em volta. William, já vamos voltar a conversar. Deixa-me só chamar o próximo convidado desta noite ao que se vai juntar aqui à conversa. É um artista que se tem destacado pelas músicas, pelas performances e pelas visões criativas da vivência jovem na linha de Sintra e outras questões centrais dos nossos tempos. O vosso forte aplauso para Tristani. Eu tenho um problema grave em dizer nomes. Tristani. Desculpa, chamei-te Tristani esta noite para ir duas ou três vezes. Tristani. Não tem problema porque não há uma forma. Podes-me chamar de Aniel se quiseres. Não há uma forma. Não há uma forma. É. Mas isto é uma alcunha, certo? Não. Não, é o teu nome próprio. É o meu nome, é. E assim ajudas-me também já a internacionalizá-lo. Que é o teu apelido, é João Tristani. Exatamente, é. Muito bem. E tem que origem já agora este nome? Eu acho que este nome é de origem, do que me tem dito, é de origem catalã. Catalã, ok. É, é. Não vem do teu pai, o seu pai é Firmino Pascoal, não é? Sim, 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 não, não, não. Grande música. Vem da tua mãe. Vem da tua mãe, muito bem. Tu começaste a ter grande destaque em 2018, quando lançaste a tua primeira música a solo. E era um tema que teve muitas visuações nas redes sociais, que teve um grande alcance. E tu percebeste que era a mensagem que este tema representava que tocava tanta gente. Percebeste logo isso? Como assim? A tua vivência que era trazida para este tema, sentias que era através dessa mensagem, que podia ser comum a tantos jovens que acabaram por ir ver e dar-te tantas visualizações, as pessoas sentiam necessidade de encontrar ali uma representação delas próprias? De alguma maneira, é um tema que se o fiz à partida é porque estava a sentir aquilo naquela altura. Alguma... E revejo-me bastante, acho que também é um dos meus temas preferidos do álbum, é Rio à Calça. Mas na... Para te falar a verdade, acho que é muito clichê dizer isto, mas quando uma pessoa, e acredito também, quando estás a criar, não se cria com uma maneira específica e que, sei lá... Mas querias a pensar nos outros? Se eu queria a pensar nos outros. A pensar no público, se vão gostar, se não vão. Não, não. Então, foi muito a pensar num pensamento coletivo, mas que eu estava a viver. Não uma coisa de alcance, mas pronto. Isto são frases que são bonitas de serem ditas também. Não, mas é o processo criativo. Ou seja, há alguns artistas e há uma escola de artistas que cria a pensar nos números, no resultado que aquele tema vai ter e naquilo que vai gerar do ponto de vista de receitas. No teu caso, querias para ti, e se por acaso as coisas correrem bem, ótimo. Mas se não correrem, também não ficas chateado. Sim, mas isso também pode ser um privilégio, porque é o mesmo... Da mesma maneira que eu posso abrir uma mercearia e só decidir comercializar pimentos, é uma escolha, não é? Certo. Então, se existe um hipermercado que abre-se, que se abre... A todo o tipo de produtos... Já, é uma escolha. Mas pronto. Não deixa também de dizer muito do que é que está na base e na essência da premissa. Exatamente. Daquilo que é feito. William, tu tens essa preocupação daquilo que o público vai achar ou não do teu trabalho? Não muito. Eu penso sempre... Ok, eu sei mais ou menos o que vai bater. Mas é como o Quincy Jones disse, quando se pensa em dinheiro no estúdio, Deus abandona a sala. Exatamente. Portanto, não dá para pensar apenas em receitas. É criativo, não é? É um trabalho artístico. Se não, perde-se a componente de artista e passa a ser uma indústria. Quando estamos em palco, e ainda há pouco falavas de um tema de 2018, que ainda é dos teus favoritos, trazes para os teus espetáculos esse tempo, porque as pessoas certamente te pedem isso. Há temas que não fazem sentido para ti hoje interpretar num concerto? É curioso, porque ainda hoje falava com uma pessoa especial e estávamos mesmo a refletir de como, neste caso, eu já não sou a mesma pessoa da altura, da pessoa que escreveu aqueles temas, não é? Mas não deixo de ser na mesma, não é? Então está ali um pouco de mim e não deixa de ser importante continuar. Mesmo aqueles que eu se calhar já não me revejo tanto, o Rapepas acho que ainda continua muito atual. Mas há outros, não é? Que eu se calhar já não me revejo tanto na mensagem e no sentimento que depositei no tema, mas que não deixo de ser eu e não deixo de existir nele. Portanto, não há temas coluídos, digamos assim. Não há, não há. Há temas preferidos, mas não há temas coluídos, não é? Quando estás fazer um line-up, escolhes aqueles que fazem sentido na altura que estás a dar o teu espetáculo. Sem dúvida, sem dúvida. William, tu adaptas muito os teus espetáculos também ao público que vais encontrar? Sim, cada país que eu ouvo. Sempre perguntar também nos promotores, ok. Porque tu estás em sítios muito variados. Tu vais ter a conceder-se no Senegal, depois em Dublin, vais estar em Luxemburgo, Holanda. É preciso adaptar aos diferentes públicos, porque nem todos vivem a música da mesma forma. Sim, porque uma música toco bem na Holanda e não pode tocar em Portugal, e vice-versa também. Então eu tenho que adaptar sempre ao show, ao público que eu vou... E isso percebe-se antes de se pisar o palco? Sim, eu pergunto sempre aos promotores quais são os sons que tocam as mais discotecas, qual que são... Eu faço sempre isso. Faz esse trabalho de casa, de estudar as salvas. Tristani também fazes, tu vais estar em Marçalha muito em breve, no Festival Iminente. Vais adaptar a alguma coisa, vai ser o Tristani que todos nos conhecemos. É sempre, não é? Sim, espero... E pá, se também tiveres umas dicas assim... Já tocaste em Marçalha, Atílio? Sim, sim, já tocaste em Marçalha. Ah, então, olha, pode partilhar aí. Não, mas acho que também é uma iniciativa fixe e também o intuito de estar no Iminente este ano em Marçalha, acho que vai ser uma oportunidade tanto para mim, tanto para o coletivo Unidigras e para os artistas que vão integrar esse mesmo festival. Acho que vai ser muito fixe porque vai-se cruzar muito... E tu gostas desses cruzamentos, porque no MADS, em Lisboa, na exposição, conta com o trabalho teu, é também um coletivo de artistas que estão a dar o seu contributo e tu também que estás ali presente, aliás, essa exposição está disponível até setembro, vale a pena visitar, é extraordinário o trabalho de várias artistas que lá se encontram. É logo um desafio dizer que sim, quando te pedem para colaborares com outros artistas, cresces logo água na boca com vontade de fazer? Sim, porque também vem muito a maneira e os processos de trabalho que tenho vindo a desenvolver juntamente com os meus, não vêm só numa perspetiva musical. Eu acho que é... Essa é uma... Vou-me repetir, mas é uma premissa minha, não é? É algo que eu quero continuar a não ser só... Apenas um artista musical, da maneira como me expresso. Eu canto, neste caso, a minha arte é aquilo que sai. É a tua voz? É a minha voz, mas quem está comigo não ser só exclusivamente associado à música, mas sim a tudo. Qualquer expressão artística que possa trazer alguma coisa... Ou não, exato, mas que possa trazer alguma coisa a mais para aquilo que estás a fazer. Se quiseres fazer um som comigo, estás... Eu acho que tu não ias querer, mas eu alinho. Não, não. Eu alinho, Tristaninho.